Boa noite, gente. Boa noite para quem for chegando. Oi, Lea. Oi, Lea. Kate, Paulinha. Boa noite, gente. Bem-vindos. Maria Alice, boa noite. Luísa, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Quem puder avisar os amigos que já estamos começando, avisem, por favor. Oi, Nea. Olga. Boa noite. Júlia Duarte, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Chame o Nelsinho, por favor. Quem puder chamar. Quem quiser chamar a Josefa Rodrigues, Adriana Arantes, todas as pessoas, se vocês puderem chamar. Boa noite de Limeira, Olga. Um beijo no coração das pessoas que moram em Limeira. Oi, Marli, Regina. Gente, bem-vindos todos. Boa noite especial para todo mundo. Eu até achei que eu nem ia conseguir fazer a live, porque faz uns 15 minutos, caiu um pé d'água bem... Foi uma chuva bem forte. Bem forte mesmo. Eu até achei que eu não ia conseguir fazer a live, mas agora ela deu uma estiada, tá? O clima aqui no Rio Grande do Sul tá muito louco. Tem chovido muito e tem andado bastante abafado. Muita umidade, mas enfim, faz parte, né? Vamos lá, gente? Chama o povo aí. Eu vou esperar só mais um pouquinho. Chamei a Adélia, a Leila. Piscou uma lâmpada, eu levei um susto. Desculpem, tá? Vamos lá, então, gente. Olha. Vamos... A nossa live de hoje é a live do dia 14 de novembro de 2019. Quase no fim do ano, né, gente? Faz dois anos já que eu faço lives às quintas-feiras. Boa noite pra quem tá chegando pela primeira vez. Boa noite pra quem já me acompanha há bastante tempo. Oi, Maria Candeias. Boa noite. Gostei muito do corte novo de cabelo, viu? Ficou bonitona. Remossou alguns anos. Oi, Rosângela. Daí, gente, faz mais ou menos dois anos que eu tô fazendo lives às quintas-feiras, tá? Que são as aulas online gratuitas que eu ofereço pra vocês. Sempre com alguma dica, alguma novidade, ou alguma coisa que a gente já viu, mas vista de uma maneira diferente, tá? Oi, Angela Serra. Boa noite. E... Já estamos no meio de novembro, já podemos começar a trabalhar peças para o Natal, certo? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bloco de pinheiro de Natal. Eu vou mostrar pra vocês. E... Oi, Eliana Arruda, Mariazinha Santos. Boa noite, gente. Boa noite. Chamem todo mundo. Chama o povo aí. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Peraí. Deixa eu só escrever aqui. Chamem a Bete Araújo. Chamem todo mundo que vocês puderem, tá? Oi, Kate, Tânia. Oi, Nelsinho. Boa noite. Que bom que tu conseguiu chegar. Que alguém te avisou. Alguém puder avisar a Lita também, gente. Eu agradeço, tá? Então, vamos lá. É... Então, como eu tava falando, a gente já tá começando a preparar coisas para o Natal, né? E o bloquinho que eu vou ensinar pra vocês hoje é um bloco bem bonitinho, bem simpático. Eu vou mostrar que dá pra fazer várias coisas com este bloco de Natal, tá bom? Boa noite pra quem estiver chegando depois, tá, gente? Eu não vou ter como chamar todo mundo pelo nome, porque senão a gente não faz live hoje. Então, assim, olha. O bloco que eu vou ensinar pra vocês Eu fiz uma toalhinha com ele. Não tá pronta ainda. Eu fiz só o tampo, tá? Oi, Helena. Boa noite. A outra é a Eliana, a Cida, a Silva. Olha, gente. Esse é o bloquinho... Pera aí, deixa eu mostrar sem ele ficar de cabeça pra baixo. Ó. Esse é o bloco que eu vou ensinar vocês a fazerem, que é um pinheirinho. Tá? Oi, Adélia. Boa noite. Esse bloco que eu vou ensinar vocês a fazerem, olha. Esse bloco, a gente usa retalhos. Oi, Cristina. Retalhos de tecidos de Natal. Pode ser bem coloridos, tá? Não precisam combinar 100%, mas eu tentei colocar cores que combinassem entre si, tá? E aí, assim, ó. Esse é o bloco que eu vou ensinar vocês a fazerem. Dependendo da quantidade de bloco que vocês fizerem, vocês podem fazer uma toalhinha, como esse tampo que eu fiz aqui. Ó. Ó. Tá? Ai, Nelsinho, o Facebook te chamou? Que bom. Gente, avisem as pessoas, porque às vezes as pessoas esquecem que hoje é quinta-feira e que já tá no horário, tá? Quem puder chamar a Nancy, a Ceci, as pessoas do nosso grupo, tá, Luísa? Por favor. E boa noite pra quem estiver chegando depois. Olha, então assim, ó, gente. Com este bloco, eu fiz quatro deles, quatro do mesmo bloco, mudando as tiras de lugar, tá? E usei tecido branco e um quadradinho vermelho aqui no meio. Eu fiz uma toalhinha pequenininha, ó. Essa toalhinha eu vou usar, vou usá-la como um centro de mesa. Pode ser um centro de mesa pra uma mesa redonda, pode ser um centro de mesa pra uma mesa quadrada, um centro de mesa pra uma mesa retangular, que é o caso da minha, porque ela é pequena. Ela vai ficar, ela vai ficar exatamente nesse tamanho, tá? Ela tem aproximadamente cinquenta centímetros. Tem cinquenta e três centímetros, tá? Oi, Dinda Nancy. Obrigada, Adélia. Compartilha aí, chamem as amigas, tá? Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Ó, então, essa toalhinha, eu coloquei os blocos nessa posição, mas eu poderia ter colocado todos virados com o bico pro mesmo lado, fazendo um formato redondinho. Vocês podem montar como quiserem, tá? Eu coloquei dois com o bico pra cá e dois com o bico pra lá, ó. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem esse bloco agora, tá bom? Eu vou mudar vocês de posição, vou mudar a câmera pra mais perto, vou inverter a posição, que daí vocês conseguem enxergar ela na posição correta, e aí eu vou dizer o que que precisa de material pra... Eu acabei de me lembrar que eu estou devendo um molde da semana passada, se não me engano. Eu não escaneei ainda, mas da bolsinha, aquela que eu ensinei a semana passada, tá? Mas eu vou escanear, gente, é que a correria tem sido grande. Eu até vou depois pegar o molde que tá ali em cima da mesa e vou carregar junto comigo pra dentro de casa pra lembrar de escanear, tá bom? Oi, Anete, boa noite, bem-vindos, gente. Então, agora eu vou virar vocês, pra vocês enxergarem o que que é pra gente fazer, tá? Deixa eu só colocar o outro suporte aqui enquanto isso. Vamos trocar vocês de lugar. Boa noite, boa noite, boa noite. Pra quem estiver chegando depois, eu vou colocar a toalhinha em cima da mesa também, tá? Oi, Angel, que saudade de ti. Bem-vinda, boa noite. Espero que você e o Carlos estejam bem, tá? Gente, vou colocar vocês viradinhos agora, tá bom? Que aqui vocês conseguem enxergar aqui e a mesa, ó. Hoje o Sara, um beijinho pra quem estiver chegando depois. Tá, agora sim. Então, olha, pra quem chegou atrasadinho, eu vou ensinar pra vocês a fazerem este bloco de Natal. É um pinheirinho natalino, tá? Que a gente usa retalhos de tecido, as nossas tiras. Todas essas tiras que eu tô usando aqui, gente, eu já usei em outros trabalhos. Isso é restinho que sobrou, tá? E elas têm tamanhos diferentes e elas têm este formato aqui. Não precisa ser neste formato. Deixa eu ver se eu acho uma inteira pra mostrar pra vocês. Elas eram assim, olha. Retas na base e inclinadas na parte superior, tá? Elas não são retinhas, ó. São menores aqui e maiores aqui, tá? Aí, gente, essas tiras são as que sobraram de outros trabalhos que eu fiz e eu aproveitei essas tiras pra fazer quatro bloquinhos desse pra montar essa toalhinha, ó. Tá? Como vocês estão vendo aqui, aqui eu coloquei dois nessa posição, virados pra cima e dois com o bico pra cá. Mas eu poderia ter colocado eles todos fazendo assim. Indo nesse sentido, nesse sentido, aquele com o bico virado pra cá e esse com o bico virado pra cá. Pra fazer um movimento redondo. A gente pode fazer como a gente quiser, tá? Ó, então aqui eu usei bastante retalho pra fazer isso aqui e a gente vai usar entretela, pode ser colante ou não, pra fazer esse trabalho é como se fosse um foundation, tá? Ele não é bem um foundation, mas é quase. Então, o que eu fiz? Este pedaço de entretela tem 20 centímetros de largura por 25 de altura e deu esse tamanho aqui. Mas isso... O Nelsinho tá perguntando, posso cortar uma tira reta a partir do meio fazendo essa diferença de um lado maior que o outro? Pode, Nelsinho? Na verdade, gente, vocês podem usar qualquer retalho que vocês tiverem de tecidos natalinos. É que eu tô ensinando um pinheirinho de Natal. Mas vocês poderiam fazer isso aqui com qualquer retalho, tá? Mas eu preferi usar tecidos de Natal. Esses aqui já estavam cortados, mas eu posso cortar as tiras retas. E elas não necessariamente precisam ter a mesma largura. Elas podem ter 5, 6, 3 centímetros. Eu acho que o mínimo de 3 e o máximo de 6. Não mais largo do que isso, porque senão fica feio, tá? Eu aproveitei o que eu já tinha. E como elas eram já meio enviesadas de um dos lados, eu gostei do efeito, porque o pinheirinho não ficou reto. Ele ficou meio tortinho, assim. Dá uma impressão de movimento, né? Ó, tá? Daí, gente, então, ó, eu cortei a entretela com 20 centímetros de largura por 25 de altura. Daí, na parte superior, onde marca 10 centímetros, que é o meio, eu peguei a minha régua e coloquei ela aqui. E fiz uma linha com lápis até aqui. E aqui, ó, eu deixei 2 centímetros. Então, eu marquei no 18 e aqui eu marquei no 2 e fiz o triângulo que vai ser o meu pinheirinho. Mas isso vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Vocês podem fazer menor do que o meu, vocês podem fazer maior do que o meu. A única coisa, gente, não é um quadrado. São retângulos, tá? Então, tem que ter uma diferença na altura com a largura. Eu deixei uma diferença de 5 centímetros. Eu achei que esse tamanho era um tamanho simpático. Pra dar, pra ver se dá certo, vocês têm que fazer vários, tá bom? Vamos começar a fazer o nosso bloco, então? E depois eu explico o que que vocês podem montar com esse bloco. Vou tirar a toalhinha agora um pouco. Então, olha, como eu disse antes, eu peguei 20 centímetros, 25 de altura, marquei 10 aqui. Aqui eu marquei 2 centímetros de fora pra dentro. 2 centímetros de fora pra dentro é o meu pinheirinho. O que eu vou fazer? Eu vou virar isso de cabeça pra baixo. Essa entretela não tem cola e ela é bem firmezinha. Poderia ser dessa firmezinha com cola ou poderia ser da mais molezinha com cola também, tá bom? Mas não precisa obrigatoriamente ser com cola. Daí o que eu vou fazer? Ó, o lado que tá riscado tá aqui. Eu vou colocar o tecido deste lado, tá? Aí eu vou pegar uma daquelas tiras que eu já tinha. A única coisa que eu tenho que cuidar, gente, olha... Quando eu for colocar aqui, Esse pedaço aqui tem que passar pra fora desta linha, tá? E vou encostar aqui embaixo na base, ó. E do lado de cá também, ó. Eu tenho que deixar... Vou até cortar esse excesso aqui. Tá, ó? Eu coloquei o tecido, ele tá encostado na base. E aqui ele tá pra fora o suficiente da risca e aqui também. Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar um outro tecido. Essa faixa é reta. Olha, Nelsinho. Essa é retinha, tá? Essa não tá enviesada. Vou sobrepor aqui direito com direito. Essa faixa amarela, ela tá meio tortinha, mas não faz mal, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar a partir da linha. Vou dar... Vou fincar minha agulha. Vou fazer retrocesso e vou costurar até aqui fazendo retrocesso. Vamos olhar aqui, ó. Gente, agora o telefone está virado. Cuidado, se vocês me fizerem perguntas, eu não vou conseguir responder. Mas depois eu respondo com certeza, tá? De vez em quando, eu dou uma espiadinha pra ver o que vocês estão conversando. Ó, vamos lá. Então, eu tô começando mais ou menos aqui na direção onde é a linha, porque eu não posso costurar pra fora dessa linha, tá, gente? Vocês já vão ver por quê. Ó, vou fazer retrocesso e vou costurar. E aí, o que eu vou fazer? Já vou cortar esse monte de fiapo que fica, porque esses fiapos atrapalham, tá? Já cortem. Como eu falei pra vocês, é quase um foundation, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou jogar pra fora... Aqui, ó. O meu tecidinho. Vou pegar o meu vincador. E vou dar uma vincadinha ali, ó. Agora, eu não vou passar nada, tá, gente? Por enquanto, eu só vou vincar. Ó, vinquei. E daí, o que acontece? Eu vou virar pro lado de cá, aonde eu tenho a linha, e eu vou dobrar o tecido. Eu vou dobrar entre tela, bem nessa marca, ó. Eu acho que tá dando pra vocês verem, né? Tô dobrando aqui, ó, bem na marca do triângulo, porque agora eu tenho que tirar esse excesso. Eu vou deixar uma margenzinha. Normalmente, eu faria isso com cortador e a régua. O Nelsinho tá perguntando, posso fazer riscos enviesados? Pode. Vocês podem, gente, marcar aqui o desenho, se vocês quiserem, das listras que vocês querem colocar. Eu só marquei as listras de fora, tá? Gente, dá pra fazer isso, inclusive, sem entretela. Mas com a entretela é tão mais fácil. E o trabalho fica tão mais firmezinho. Ó. Tô cortando meio a olho. Eu deixei uma margem, tá vendo? Eu dobrei no risco e cortei o excesso, deixando uma margem de costura. Essa margem não posso comer, tá? Vamos lá. Do outro lado, eu vou virar também, bem em cima daquele risco. Por isso que eu tenho que, quando eu vou começar a costurar, eu tenho que fazer o retrocesso aqui, ó. Eu tenho que fazer o retrocesso ali. Porque eu não posso, se eu costurar pra fora da linha, eu não consigo virar a entretela no risco bem certinho, tá? Aí, eu tiro o excesso, ó. Eu vou deixar... Só um pouquinho. Eu deixo, geralmente, gente, o equivalente a meio centímetro, ou 0,75, que é pra ter a margenzinha de costura, tá? Agora, ó, desdobro pro lado certo, viro pra esse lado de novo, e agora eu vou sobrepondo as cores aqui até fechar o triângulo, tá? É isso que a gente vai fazer. Agora, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? Que é uns pedacinhos que sobraram de um outro trabalho. e o que sobraram dos bloquinhos que eu fiz anteriormente. E agora, vamos costurar, ó. Eu sobrepus direito com direito, e agora eu vou costurar deste ponto até este ponto. Vamos olhar. Estamos trabalhando com Natal, então. Começamos a trabalhar com peças de Natal. Eu sei que tem gente trabalhando com Natal já há bastante tempo, mas eu não gosto de antecipar muito, porque quando chega no Natal já tô enjoada dele. Eu acho que a vida já passa tão rápido, pra que ficar antecipando decoração de Natal tão cedo, né? As pessoas estão começando a decorar a casa em outubro. Eu acho um exagero. Ó. Tá? Costurei. Vou jogar pra fora, né? Vou tombar o tecido que eu terminei de costurar pra fora. passa o vincador, vira pro avesso, dobra na marca e tira aquele excesso. outro lado, outro lado, a mesma coisa. A gente tem sempre que limpar o trabalho, tá, gente? Pra poder costurar isso aqui, a gente sempre deixa ele bem limpinho, ó. Boa noite pra quem tá chegando depois, eu não tô conseguindo ver quem é, só vejo que a tela tá se mexendo. ó, vou colocar um vermelho, agora eu vou colocar um outro enviesado e mais largo pra ir mais rápido. Eu quero só me certificar de que ele vai cobrir quando eu virar pra lá, vai cobrir. Então, é como se fosse um foundation, tá, gente? É quase um foundation. Opa, desculpa. Esqueci de virar pra vocês olharem. Eu já corto os fiapos, porque eu tenho pavor desse monte de fiapo ali atrás. Ó. Depois eu vou passar ferro isso, tá, gente? Vira pro lado de trás, dobra, tira o excesso. Deixando uma margenzinha de costura, né? Não deixem uma margem muito pequena, porque senão depois vocês podem passar trabalho, tá? Vira pro lado de cá de novo, vou colocar outra cor aqui em cima. Agora eu vou colocar... Eu não calculei direito as cores. Vamos lá. Vou colocar esse aqui só um pouquinho. Ó, uma tira que tem tecidinhos que são um presente de Natal, tá? São presentes. vou sobrepor ali e vou costurar. Vocês reparam que eu faço retrocesso toda vez, né? vira pro lado da frente. Eu calculei errado a combinação de cor, acabou ficando vermelho com vermelho, mas tudo bem. Vamos lá. Dobrem, tirem o excesso, do outro lado, do outro lado a mesma coisa, tirem o excesso. Se vocês têm medo de cortar com a tesoura, podem cortar com o cortador e a régua, tá? Agora a gente vai continuar, ó. Falta pouco, eu vou colocar um... Se eu quiser que termine em verde, eu vou colocar um grande aqui e já vamos terminar, tá? Ó, eu tô aproveitando as minhas tiras, restinhos de outros trabalhos com tecido de Natal pra fazer um bloco de pinheirinho de Natal que serve para fazer várias peças. Ele sozinho dá um pega-panela, dá um mini panozinho, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, até se quiserem enfeitar uma bandeja, né? Se vocês fizerem quatro, como eu fiz, vocês podem fazer uma toalhinha. Se vocês fizerem vários, vocês podem fazer um trilho, colocando um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo, sabe? Já vou explicar. Vamos lá. Tem muitas peças que é possível fazer com esse... Dá pra fazer toalhas maiores também, tá bom? Ó, tá pronta aqui essa parte, daí eu já deixei cortado, eu vou complementar a lateral com tecido branco. eu deixei o meu tecido branco cortado, mais ou menos assim, ó. Ele é mais estreito aqui e mais largo aqui. Eu não vou passar medida, gente, porque essa medida é pra combinar com esse bloco. Dependendo do tamanho que vocês fizerem, vocês vão ter que cortar conforme o tamanho, tá? aí eu coloco direito com direito e agora eu vou alfinetar pra isso aqui não escapar. Como eu disse, não é bem um foundation porque não tem numeração, eu só tô usando a entretela pra estabilizar, tá? Vou virar pro outro lado e agora eu vou fazer uma costura em cima dessa linha aqui. Vamos lá. Tirem o alfinete joguem pra fora. Por enquanto, gente, eu tô só usando o vincador, eu vou pro ferro daqui a pouquinho, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vou sobrepor um tecido branco aqui. Alfinetar pra ele não fugir. e vou passar uma costura só aqui pelo outro lado, né? eu vou passar pra ele não fugir. Depois que eu passo o vincador, eu passo a ferro também, tá, gente? Eu vou passar o ferro agora pra vocês verem. Peraí. Ó, o bloco ficou assim, tá? Só que agora, o que que acontece? Eu tenho que virar pelo lado do avesso. Ah, só um pouquinho. Ó, vou virar pelo avesso e a entretela tá aqui. Agora eu tenho que refilar este bloco, tirando o excesso de tecido, pelo tamanho da entretela. Tá? Eu vou fazer isso ligeirinho, eu já venho. Enquanto isso, eu vou deixar vocês olhando a minha toalhinha, enquanto eu refilo bem rapidinho, gente. Não saiam daí que eu volto num minuto, ó. Olhem a toalhinha enquanto isso, tá bom? É bem rapidinho, eu prometo. Tchau. 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 voltei, tô aqui de volta aí o que acontece depois que eu refilei pelo tamanho da entretela ó, a entretela tá aqui, né? eu já tinha deixado ela no tamanho eu tive que tirar um pouquinho a mais porque ficou um pouquinho torto, o bloquinho fica assim, tá? aí o que que acontece agora? aí a gente tem que pensar, olha, só restinhos tá gente? só retalhinho eu escolhi um tecido branco, não tão branco assim pra pra destacar a Margarete tá falando, mostra sua mesa de vidro gente, a mesa não é de vidro ela é de acrílico e ela acompanha a máquina, tá? se vocês olharem ali, ela tem a marca ali, ó, Bernina ela é acessório da minha máquina de costura, não é de vidro, é de acrílico e a máquina fica embutida mas ela tá em cima da mesa, né? tá? então, ó, esse é o bloco tá? agora o que que eu vou resolver se eu resolver fazer uma toalhinha eu vou fazer uma toalhinha como a que eu fiz que eu mostrei antes eu vou fazer quatro bloquinhos desse vou juntar os quatro e faço uma toalhinha pequenininha que vai ser um centro de mesa mas eu posso querer fazer uma toalha maior certo? então eu vou fazer quantos eu quiser se eu quiser fazer trilho eu posso colocar um assim o vizinho do lado eu coloco assim aí o outro eu coloco assim mais um eu coloco desse jeito e aí assim, gente, o que vai acontecendo? é, eu posso fazer um trilho de mesa eu posso fazer um tete-a-tete tá? a entretela é 20 de largura por 25 de altura marquei 10 centímetros aqui 2 centímetros pra dentro aqui 2 centímetros pra dentro aqui pra marcar o que que era pra ser o pinheirinho tá? isso é uma ideia, então do que fazer com retalhos de natal eu fiz vários trilhos toalhas panos e sobrou muito retalho de natal e aí eu resolvi montar uma toalhinha com retalhinhos né? tem diferentes tamanhos larguras é alguns são retos alguns estão com corte enviesado porque era de uma de um outro trabalho que eu fiz tá? que ele era pra ser enviesadinho então assim, ó a gente usa os retalhinhos isso tudo é pra aproveitar retalhos quem me conhece sabe que eu adoro aproveitar retalhos e adoro trabalhar com tirinhas daí eu coloquei esta borda e esta borda e fiz o bloquinho agora vamos supor que eu queira que ele seja um mini pano eu só vou pegar tecidos retalhinhos de vermelho de verde da cor que eu quiser vou colocar na volta e transformar isso aqui num mini panozinho eu poderia fazer isso né? ó transformar esse bloquinho num mini panozinho ele pode ser também um pega-panelas né? e os as tiras gente não precisam necessariamente ser todas iguais eu posso usar retalhos também pra fazer o acabamento do meu panozinho tá? do meu mini pano se eu fizer vários eu posso fazer um trilho se eu fizer quatro eu faço aquela toalhinha é uma técnica rápida de trabalhar usa uma entretela não é um foundation é quase um foundation porque não tem numeração mas vamos chamar aqui de foundation como fosse porque a gente eu comecei aqui embaixo e fui subindo costurando em cima da entretela isso estabiliza melhor as tiras ficam mais assentadinhas elas tem um aspecto visual mais bonito né? só um pouquinho e aí gente dá pra fazer várias coisas com retalhinhos de natal com tecidinhos que a gente tenha tá? uma outra mostra do que pode ser feito é... eu peguei um quadradinho olha de um tecidinho de natal de papai noel que eu tinha e coloquei tirinhas olha uma tirinha preta e uma tirinha de tecido natalino amarelo com vermelho e verde e isso aqui vai ser um apoiador de panela pode ser simplesmente um enfeitinho pra colocar assim penduradinho o que a gente quiser fazer tá? são dicas do que fazer com os nossos retalhos a gente sempre tem muito tecido e muito retalho né? eu vou virar vocês aqui de novo só um pouquinho oie o bloco ficou com depois que eu refilei ele Angel ele ficou com 19 e meio por 24 e meio tá? se vocês querem que ele fique com 20 por 25 vocês podem cortar então a entretela um centímetro maior cortar 21 com 26 esse aqui ficou 19 e meio por 24 e meio tá? esse tecido aqui então olha gente é o nosso bloquinho da aula de hoje fazendo quatro deles deu essa mini toalha ó só com retalho tá gente? só retalho e ó tiras de tamanhos diferentes formatos diferentes se vocês tem dificuldade em trabalhar com tiras enviesadas podem trabalhar com tiras retinhas gostaram do bloquinho? então agora toda semana até um pouco antes do natal nós vamos trabalhar basicamente com coisas para o natal tá? vou tentar ensinar pra vocês toda semana um bloquinho diferente desses que são rápidos fáceis tá? caso vocês façam é panozinhos olha que nem a Lígia falou vou fazer panozinho pra dar de natal exatamente é uma lembrança bem legal né? faz um panozinho bota a bordinha põe manta põe forro faz um quilting põe uma um pauzinho de canela com uns lacinhos amarrados pra pendurar é um excelente presente tá? aí gente toda semana eu vou tentar colocar um bloquinho pra vocês na medida do possível ok? quem fizer marquem o meu nome quando vocês colocarem a fotografia que é pra que eu saiba que vocês estão fazendo mandem pra mim por whatsapp mandem pra mim por inbox aqui no próprio na própria página tá bom? façam é coisas como vocês acharem melhor e depois me mandem tá? e daí gente é eu vou eu pedi pra vocês ficarem ligados também que pelos próximos dias eu vou colocar as novas aulas que eu vou lançar tá? e as aulas de natal fiquem ligados que vão ter três aulas que são de natal de trilhos natalinos tá? fiquem antenadinhos a partir de segunda-feira eu vou colocar as propagandas tá bom? e é isso gente e as aulas todas que já foram feitas até agora em setembro em outubro estão sempre à disposição e quem quiser fazer se sentir interessado é só mandar uma mensagem por inbox pra mim que a gente combina como fazer o depósito e liberar aula pra vocês tá bom? Oi Silvia tá aí gente é eu agradeço que vocês assistem acompanham quando vocês curtem por favor compartilhem tá? eu gosto muito de ensinar coisas rápidas e práticas e que vocês podem usar coisas que vocês tem em casa como retalhos tá? a Anete falou assim que gostou da ideia essa toalha é uma toalha pequenininha de 53 por 53 que é muito fácil de trabalhar e muito fácil pra vender pra quem trabalha com vendas Oi Alessandra Raimundo muito obrigada viu? bem vinda sempre que quiser assistir temos lives todas as quintas-feiras às 20 horas tá bom gente? então é isso por hoje eu espero que vocês tenham gostado fiquem de olho nos recados que eu vou colocando na página ou todo dia ou quase todo dia sobre os cursos sobre as aulas aqui no Face e lá no Instagram também tá bom? beijinho no coração de todo mundo um beijo pra quem chegou atrasado assistam a aula do começo vale a pena é um bloco fácil de fazer com efeito visual bem legal e... pra quem assistiu do começo ao fim um beijo grande no coração muito obrigada por confiarem no meu trabalho gosto muito da companhia de vocês tá bom? e a gente vai se falando beijo no coração de todo mundo bom feriado amanhã bom fim de semana e até quinta-feira que vem tá? quem precisar falar comigo pode falar comigo por WhatsApp vou colocar aqui só pra lembrar ó quem precisar falar comigo por WhatsApp vou colocar aqui agora isso é no Brasil tá? eu vi que tem umas gurias que são de fora é só acrescentar o mais 55 sinalzinho de mais e o número 55 na frente do 51 e o número e aí vocês podem falar comigo por WhatsApp tá bom? gente muito obrigada pela companhia beijão no coração e até a semana que vem fiquem com Deus tchau tchau